É isto, estamos aqui com a nossa base, o frag acabou de ter uma mutação, uma mutação aqui doidona, corpo a corpo zero, tudo cagado, beleza, mas fabricação pobre, nossa que triste hein, aí brincou, eu precisava de ter fabricação pra fazer o laço, ah, não tem problema, a gente faz mesmo assim, até porque o laço, acabei de lembrar, ele não tem qualidade, então tá certo, visitantes, nossa, muito obrigado, eu tava precisando disso, sabe por quê? Porque estão precisando de comida, beleza, comprei 5 refeições e 6 de medicina, tudo o que eles tem aqui, aí vendi armas em uma capa, beleza, beleza, alguém pega essa medicina aqui, eu tenho uns bichos pra fatiar, pelo menos vou ter um pouquinho de comida, aí a gente vai fazer o seguinte, frag, ah tá, vou ter que mudar aqui pra todo mundo cortar, todo mundo é da nossa ideologia, tá safe, aqui antes a gente tinha o lã, que eu tinha que fazer essa diferenciação, agora não tem mais, beleza, enquanto o frag corta, faz na cozinha, porque faz na cozinheira, beleza, é isso véi, aí eu tenho que me preparar, porque a gente vai fazer uma caravana, tem que ir nesse laboratório aqui, biotech, tem 4.8 dias, eu vou mandar o frag lá, eu vou ter que levar algumas coisas pra fazer comércio com o Gohan, porque eu não vou levar muita comida, são 3 ponto alguma coisa de dias de viagem, então o frag vai sozinho, não vai levar toda comida, porque eu tenho que deixar aqui pro pessoal, aí ele vai comprar em gorra e vai seguir viagem, é esse o plano, é esse o plano, deixa eu só construir algumas coisinhas pontuais que tá faltando aqui, inclusive me pediram, pra gente fazer o romance, força aqui, o romance, de palmetto e frag, não dá agora, porque o frag virou mulher novamente, a base toda é mulher, exceto o Lani, o garotinho aqui, que tá com 1 ano de idade, cronologicamente tá menos do que isso, só tem um trimestre de vida cronológico, mas beleza, quando o frag virar homem, seria ideal a gente anular o genes dele, limpar ele, que é a nossa roleplay, o objetivo aqui, e quando a gente fizer isso, a gente acrescenta novos objetivos, se acontecer muito cedo né, a gente vai incrementando, vocês podem ir dando dicas, talvez a gente aplique, mas ainda tem muita coisa que dá pra fazer, vingar o lã, talvez tirar o zion aqui do modo observador, dá pra fazer muita coisa, não esquece de deixar o like véi, vira membro, se quiser apoiar o canal, porque esse aqui, ajuda bastante a manter ele, beleza, o frag terminou de fazer a mesa de canto de jade, excelente, vou preparar caravana, eu tô com uma quantidade considerável de comida, mas eu vou comprar lá em gorra, caravana feita, beleza, além desse laboratório, tem a Scarlet, pra salvar, só que a gente tem mais tempo, 15 dias restantes, ela é a filha da Violeta, é, tem 4 inimigos lá, se eu levar o frag e a Violeta, dá pra tancar, o negócio é, preciso de comida, pra ir até lá também, não só pra ir até lá, mas pra deixar aqui na base, então vocês estão vendo que tem um gargalo aí da comida, eu tava pensando até em hidroponia, hidroponia, porque fazer viagem com dredos é chatinho, inclusive tô com dredos aqui pra dropar, dropar não, pra sumonar, vamos abater, já é comida né véi, abate aqui, essas dredos aí eu vou usar como comida, não vou usar pra transporte mais não véi, elas comem muito, a hidroponia serviria pra o que? Pra eu plantar amibra e ter madeira, plantar comida de bicho, feno e comida pra nós também, aí o bicho que eu poderia ter seria, um cavalo, não sei se ele aguenta o frio, acho que sim, o camelo é que não, em qualquer coisa a gente faz um lugar aquecido né, um celeiro diferenciado, pode ser, eu até preciso de mais aquecedor, porque aqui tá frio, olha lá, o orvelei aqui de frio, tá mostrando aqui azul, enquanto o frag faz a viagem, a gente vai extraindo os genes aqui da galera, conforme for regenerando, eu tô com vários genes repetidos, dá pra ver aqui ó, fraco andando corpo a corpo, imunidade forte, e eu tava olhando aqui a instabilidade que a gente pegou, eu poderia pegar um prisioneiro e colocar isso, aí ele viraria um mutante instável, e a gente aproveitava pra farmar genes, seria legal colocar tipo, em alguém que não se movesse, ou então eu meto duas pernas de pau no prisioneiro, aí quando ele se revoltar, é só dar um peteleco na orelha dele e ele cai, muito simples, o melhor seria o que? Seria eu pegar o gene de calma mortal, ao meter a calma mortal, o prisioneiro nunca iria se revoltar, e metia a instabilidade, ele ficava com essas duas coisas, como genes basais, basais é base, vem de base, então, o resto ia ficar mutando, e o prisioneiro dava lá, tranquilinho, sem se revoltar, nossa velho, seria lindo, eu vou tentar, vou tentar pegar essa calma mortal, eu vou tentar várias coisas velho, é tanta ideia, nossa, a biotech, a DLC biotech, abriu um leque gigante pra roleplay, essa DLC é perfeita pra o meu estilo de jogo velho, um beijo na testa dos desenvolvedores, é isto, meu amigo, e dos membros que me permitem aqui, continuar trazendo o vídeo de reenworld, valeu, estou expandindo um pouquinho aqui os telhados com a faina, aumentei só mais um tile, aqui embaixo não aumenta por causa da turbina, mas senão vai atrapalhar as hélices, então aumentei só aqui na frente e nas duas laterais, beleza, acho que ajuda, e até legal porque fica por cima aqui do saco de areia, e é importante ficar escuro aqui pros inimigos não conseguirem mirar, até consegue mirar, mas a chance de acerto diminui porque tá escuro, o ideal é você iluminar os inimigos, e também tem alguns mods de torretas de luz, se não me engano é do Vanilla Expanded, aí você lança luz no inimigo, ele fica iluminado e você acerta ele, multi analisador pesquisado até que fim, eu vou pesquisar painéis solares, vamos pegar o básico, energia né, ficar só na turbina não é legal, então talvez até troque aqui e bote dois painéis solares, porque eu não tenho muito aço. Frag chegou em São Gonçalo, a cidade de Gorra, vamos vender aqui a capa, é só isso, e aí vou comprar comida, só tem comida luxuosa, muito cara essa comida luxuosa, dá quanto nutrição? 1. Carne humana dá quanto? 0.05. Vamos pegar a Cássio aqui que eu usava na universidade, no curso de engenharia, e vamos fazer conta, 1 dividido por 0.05, é 20 vezes a quantidade de nutrição, e o preço? 54, é 54 vezes, 54 vezes praticamente, eu tenho 20 vezes nutrição e 54 vezes mais caro, mas eu tenho um bônus de humor com isso, não tô nem aí, também tem a questão do peso né, é, tem a questão do peso, mas eu vou levar a carne humana mesmo, eu consigo levar 100, 20 de carne humana conta como uma refeição, na questão de nutrição, então aqui eu já tô com 7 refeições, tá, tá de boa, o cara vai me dar prata ainda, e eu não consigo vender esse laço, se eu tiver 100 peso, eu dropo esse laço, nem vendo, eu dropo, vamos embora, vamos embora, agora eu tô com 6 dias de comida, tá de boa, painel solar pesquisado, é isso, não tem muito acontecendo né velho, então a gente tá pesquisando, e o frag tá viajando, simplesmente, o pessoal até tá à toa, não sabe o que faz, tá esperando regenerar a gene, pra eu botar aqui, e o Red Randall tá calmo, não tá fazendo nada, por enquanto, vixi, aglomerado mecanóide caiu, só foi eu falar, só foi eu falar velho, caiu aqui, o que é que eu vou fazer velho, eu vou ter que proibir o pessoal de vir aqui, vamos gerenciar áreas, fazer uma nova área permitida, a área que é permitida, proibir tudo isso aqui, ninguém pode chegar aqui perto, não tem muito problema, até porque, apenas o lixão vai ficar inacessível, só isso, eu vou botar até uma folga aqui pra, é, é só pra, precaução aqui, uma folguinha, uma margem aqui, beleza, agora vamos inverter a área, e eu tenho que lembrar de botar pro frag, quando ele voltar, quem sabe apareça uma caravana aqui, né, começa a tomar bala, pode acontecer, deixa eu botar todo mundo aqui, na área permitida, beleza, tomara que ninguém faça zoeirinha, ah, na verdade ele tá em contagem regressiva, o que é isso eu vi? velho, eu nunca vi isso, o laboratório biotec foi achado, alguém chegou lá antes do frag, qual era a chance, não sei qual era a chance, mas aconteceu, eu vou ter que nesse expelidor, tem o que? tem um grupo mecas, o aglomerado necanoide, também tem um aglomerado necanoide aqui, será que o frag consegue tancar? não sei, eu vou lá, se for difícil, eu saio, é, só pra o frag não dar viagem perdida, né, velho, vamos tirar esse expelidor de fumaça, gigante, hack de drone, tá, não vou fazer, não agora, pô, vai que azar, esse laboratório poderia ter o anulador de genes, poderia, também não poderia, mas eu, eu quero só dar a ênfase pra, a frustração, beleza, o frag chegou no negócio, vamos ver, como é que tá esse aglomerado, tem um, tem um, que isso, que isso, olha esses bichos aí, cabuloso, velho, é difícil demais, acho que ele não tanca, esse aqui, feixe de grazer, é os mecanodos de novo, do alfamex, aí eles são bravos, esse não, esse é do normal, mas esse é do alfamex, olha lá, não sei o que, ele é rápido, parece um bicho estranho, acho que o frag não consegue não, esse bicho ativa, oito dias pra ativar, beleza, eu vou fazer o seguinte, tempo aproximação, não, é só contagem regressiva mesmo, ó, tá tudo dormente, beleza, é, não é por aproximação, mas se eu atacar o negócio, eu acho que ativa, né, frag, e ataca esse negócio aqui, puxa, eu peguei comida, beleza, e peguei pele também, tá com fome, dropa esse laço aí, esses laços aqui são inúteis, inúteis, quase ninguém usa, e eu posso pegar aço se eu quiser, mas eu acho que não, não presta, porque é muito pesado, a ardose também seria muito pesada, vamos, vamos chegando aqui, de boa, de boa aqui, ó, se eu bater, será que os caras acordam? Talvez, não, oxe, tá, não foi tão ruim, vamos embora, valeu, falou, não foi tão ruim, e aconteceu, proximidade de base de facção com Lepinas, agora eles são hostis, não posso mais fazer comércio, com Santa Rita de Cássia, essa cidade, apenas com São Gonçalo, da facção de Gorra, inclusive, dá para vender alguma coisa? Geleia, interessante vender, hidroponia pesquisada, super rápido, agora cama de hospital, e eu vou vender mesmo, cadê o frag aqui? Negocia, não só a geleia, vou vender também, esse couro leve, que eu nunca uso, aí eu posso comprar, um pouquinho de medicina, consigo, consigo carregar duas, beleza, vamos embora, genes, estressado, que isso? Um gene arquido aqui, imunidade é o calor, a gente está no planeta frio, para que eu quero isso? É dois mil, não consigo comprar, é muito caro, vamos embora, cama de hospital pesquisada, nice, estamos avançando bem na pesquisa, monitor, de sinais e tais, vai lá, e eu não tinha entendido ainda, essa aprendizagem, mas agora entendi, o nível de crescimento, aumenta mais rápido, quando a aprendizagem, está alta, este nível de crescimento, dá para escolher, uma paixão, entre uma opção, e um traço, entre quatro opções, para tu ver, e o frag chegou, imunidade de frag, todo lixo, todo lixo, mas eu acho que dá para ir para a treta, vai lá, fica de bom humor, porque está todo pistola, o aglomerado vai ativar daqui a sete horas, então quando acordar, já vai ter treta, se prepara aí frag, se prepara, já teve mutação de novo, e essa aqui foi de boa, pele frágil, foi terrível, terrível essa mutação, mas vamos ter que tancar, porque a treta vai começar, né velho, inclusive, vem violeta, vem para cá, vou ativar até o alcance, dessas coisas aqui, nossa senhora, essa aqui são, auto carregada, essa aqui é infernal, nossa, beleza, travei ali, eu vou tentar destruir, esse negócio, vou ver se eu consigo, corre para cá rápido, nu, ignora aqui, beleza, ela está aqui, alguém está conseguindo, a mini torreta, beleza, beleza, mas não tem alcance, qual o alcance dessa arma, velho, só para eu ter noção, 26, beleza, o rifle de repetição, acho que tem 31, talvez dê, beleza, a violeta conseguiu correr, acho que com o rifle de repetição dá, deixa eu ver aqui, 37, até melhor do que eu imaginava, beleza, como é que tu está, já melhorou, né, está se divertindo um pouquinho, beleza, vamos lá, vai ser tu, frágil, não pode tomar dano, está com a pele frágil, então, você tem que ser escorregadio, tem que desviar, boa, desviou, vem para aqui, ele tem alcance, vai, acerta, velho, errou, acertou, nossa, tem que acertar muito mais, acertou de novo, boa, estou acelerando aqui, vai, está errando, acertou, é ele contra as torretas, velho, nossa torreta, acertou ali, boa, frágil, nem precisava destruir completamente, ok, não foi tudo, mas beleza, estranho o alcance, aqui está estranho, isso aqui explode, acho que não, é só um nódulo, vou destruir isso não, isso aqui é bom, tenta aí, frágil, aquele negócio às vezes explode também, 10, 10, boa, não foi o que eu queria, mas foi algo legal, e aqui está aberto, está deteriorando, pele humana, eu não tenho pele humana, ainda tenho, mas agora eu tenho que destruir essas coisas, nu, não, puta, entra aqui frágil, está poluindo as coisas tudo aqui, é, gás tóxico, sim, e o frágil está no meio do gás tóxico, acumulo tóxico, gás tóxico severo, sai daqui, meu amigo, meu amigo, que bagunça foi essa, está poluindo o ambiente aqui, caramba, e agora, nossa, a frágil tomou, queimadora, vai embora, vai embora, inclusive, tem que ativar aqui na parte permitida, beleza, isso aqui vai ser uma baguncinha, a frágil vai ser tratado, vai lá palmita, trata o frágil, deita lá frágil, trata ele aqui, eu vou ter que levar geral agora, e está poluindo aqui, não, por enquanto não, não tem mais gás tóxico, deve ser porque estava queimando, deve ser por isso, mas o frágil pegou, respirou um pouco desse gás, está com acúmulo tóxico, vai diminuindo, opa, agora sim, pegou a pele de madeira, que é resistente, a amadura natural, boa, boa, há tanto cortante, quanto contundente, beleza, o frágil se trata aí logo, que isso, laboratório, beleza, é, mais ou menos, vou ter que passar por essas cordilheiras aqui, mas, não está tão longe, vamos lá, eu acho que eu vou atrás dessas coisas aqui de novo, que é proteção, o frágil se curou, como é que está o estresse, é, vai comer, não tem comida, acabei de perceber, consome essa gelada de inseto, ah não, ah não, vai cair na nossa cabeça a invasão, vem violeta, vem palmita, e, Lilia vem para aqui, nossa, nossa senhora, vem para cá, frag, deixa a porta aberta aqui, o cara está tirando a torre, deixa eu fazer um negócio aqui, calma aí, o cara está com granada, simplesmente, valeu, palmita está com duas pistolas, como é que ela está com duas pistolas, velho, é para estar só com uma, ah não, ela está, ela está só com uma mesmo, está certa as coisas aqui, está certa as coisas, Lilia puxa a pistola, você agora tem pistola, beleza, beleza, tudo ok aqui, tenta executar esse doido aqui, violeta mira, nesse, palmita mira, nesse também, e frag mira, não, executa, executa, esse cara está fazendo zoeira, nossa, acelerei muito, beleza, F para esse cara, caiu, e Lilia executou esse, machucou, esse cara é bom de melee? não, os dois são cotoco, vai, tomou, nossa senhora, Lila, Lila tomou, moça, já estou nesse cara, velho, vai, frag, boa F para esse doido, tá, ninguém perdeu nenhuma parte do corpo, Lilia tem nove horas, frag está inteiro, velho, ele está com a, com a pele de pedra, né velho, a pele de pedra não, de madeira, é, tomou agora, beleza, beleza, ninguém ficou vivo, dos cafés aqui ficou vivo, frag não está sangrando, prende esse cara, prende, 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 violeta, se trata, tá mal, e resgata Lila aqui, alguém, beleza, depois carrega essa aqui, esse já, o cara tem granada, velho, granada seria legal ali, contra os mecanóides, faz na, trata Lilia, não, Palmito, beleza, está tratando, frag trata esse doido aqui, tá, esse cara aqui, eu só vou extrair conhecimento, e vou extrair genes também, violeta sai daí, vai se tratar, alguém trata a violeta aqui, velho, ah, já tratou, desculpa aí, as coisas já aconteceram, beleza, só para atrapalhar, né velho, baguncinha, pelo menos eu peguei um prisioneiro, eu vou meter o, o gene que eu falei nele, tá ligado, vou fazer aqui, não tem calma mortal, mas ele tem, é, ele tem genes germinativos, então, eu vou acrescentar extra, vamos fazer aqui o de mutação doida, inclusive, eu posso deixar ele bem horrível, para fazer com que, ele não coma muito, né velho, pode ser, pode ser, horrível social, horrível artístico, beleza, não é isso, gene farm, é o nome do gene, e a foto vai ser o que, uma cara sem nada, não é isso, inicia, beleza, eu ainda tenho que lidar com o aglomerado, velho, e vamos lá, frag daqui a pouco está bom, já está, vem, vem, oh, vem aqui por trás, beleza, aproveita que está com a pele ainda, está quase amanhecendo, quer dizer, está 23 horas, tomou, vem para cá, beleza, se trata aí, tomou as queimaduras, pode ter infecção, ele não consegue acertar, eu destruí o nódulo, beleza, vai, vai, não, que é isso, o fraco tomou dano, tiro de mini lançador, tomou, ele teve mutação, tá, não foi tão ruim, pele de plástico e aço, o cara está um, um tanque, 40% agora, foi o dobro da pele de madeira, tem um bicho voando aqui, beleza, agora eu não estou com medo não, quer dizer, da bala de fogo sim, está complicado, eu vou fazer o seguinte, eu vou atirar aqui na parede, aí vai abrir um espaço, tem que ser uma por uma, beleza, visitantes, não estou nem aí, vai, vai que é tua, vai que é tua, está, deixa nutrido, vem para aqui, pausa para o lanche, para a trincheira aí, oh, ah não, o cara está de brincadeira, esse jogo comigo, catatônico, eu acho que catatônico, seria o menos pior, nessa situação, porque, se ele ficasse louco, ia tomar muito dano aqui, está louco, o Violeta já tomou aqui, esse canhão aí, não falha, eu vou botar a cama aqui, se trata aí, Violeta, resgata o frag, tá, que isso, que isso, tá, vai ficar assim, vai ficar assim, vem para aqui, Violeta, vem para aqui, porque eu não consigo, eu sei porque eu não consigo, é por isso, né, sim, vai rápido, beleza, troca a arma aí, tenso, vai, agora é tu, tira o 12, vai que é tua, acertou, acertou, ela, ela não tem pele de plaste aço, mas tem a pele de escamas, que é boa, contra isso, pelo menos, é resistente, que é o tiro cortante, nossa, destruí a parede aqui, destruí, destruiu coisa ali, vai, vai que é tua, Violeta, não, faz o seguinte, esse negócio não tem alcance de perto, sim, sim, 5 segundos, vai, enfia, corre aí, tá, quanto tempo ela lança isso aqui, tempo de invocação, 1 segundo, 1 segundo, eu vou andar, errou, e é isso, nossa, acabou, 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 velho, acabou, esse aglomerado foi complicado, Faina vai ter que construir as coisas aqui, porque o frag tá, mal, liberei geral, peguei aço e plaste aço aqui, componente também, nossa senhora, isso aqui foi, tenso, tenso, ainda deu tempo de eu, comercializar com os caras aqui de gorra, que apareceram aqui no meio da treta, vou vender algumas coisinhas aqui, é a palmetra que tá fazendo comércio, o frag tá catatônico, é isso aí, cumpriu umas coisas aí, medicina e comida, beleza, agora resgata o frag, ok, olha só, terminamos o xenogerminador, genifarm, é assim que eu faço, aí ó, faorg, consigo colocar, consigo colocar, beleza, nice, vai ficar 60% a alimentação dele, é porque já tá menos um, é, deveria ter colocado uma coisinha a mais, velho, eu coloquei muita coisa, negativa, deixa eu ver, horrível, dá pra botar mais coisa, eu vou fazer outro xenogerma, não vou implantar esse não, é, pelo jeito, dá pra ser melhor com esse porco aí, porque ele já tinha menos um, tem que ser além do limite, eu vou botar fraco em dano corpo a corpo, porque eu não quero que ele bata em mim, aí ficou mais sim, eu vou botar tudo de ruim, mas vamos acumular, tudo que for de ruim, aí é o gene farm, eu sei que fica complexo, mas é o máximo, então é isso, mais um, gene igual o outro, isso aqui eu vou vender, aí eu vou colher uma perna dele, só pra ele não fazer zoeira, tá ligado, caso ele faça, a gente derruba muito fácil, beleza, já terminamos o xenogerminador e gene farm novamente, só que agora o certo, vamos lá, vamos implantar, agora sim, agora sim, beleza, vou botar aqui, medicina boa, vai lá violeta, não, não, perdão, perdão aí, deixa o like, vai lá palmito, é isso, deu certo, lindo, agora ele vai começar a ter mutações, já começou, já começou, forte em fabricação, tá, eu esqueci de um detalhe, eu coloquei genes ruins nele, então, isso atrapalha também, porque eu vou extrair genes ruins, eu deveria ter botado só a instabilidade, pensando por esse lado, acho que seria até melhor do que, eu ficar pensando, na eficiência metabólica, e fazer com que ele coma menos, mas tudo bem, se eu tiver vários prisioneiros desse tipo, aí vale a pena, porque são vários comendo pouco, considerando que a gente tem problema de comida, né, acho que tá bom, melhor ter comida, do que ter uma chance maior de pegar um gene, pelo menos, na nossa situação aqui de gelo marinho, e pra corroborar, com o que eu disse, já estamos com falta de comida, é isso, estamos com fome generalizada, vou ter que tomar medidas drásticas, vou fazer esse hack de drones, vamos ter invasão dos toxicadores, e vamos ter que nos defender, sem o frag, e hackear, estando pistola, vai lá palmito, hackeia, palmito já tá xingando todo mundo, já tá xingando todo mundo, beleza, a Faina, hackeia esse negócio aqui, e ela tá colapsando, eu extraí o psiquicamente lento do lane, lane, invasora chegando em 7 horas, e a Faina tá ficando pestada aqui, com xingamento, tá com fome, é artista torturado, privado de diversão, tá bom, vai embora, deixa palmito aí, sozinha, ela foi atrás da outra, palmito não conseguiu alcançar a Faina, e decidiu, tá xingando a criança, xingando a criança, cuidada da criança, beleza, beleza, vem hackear aqui, Violeta, todo mundo com fome, chegou a invasão, nossa senhora, nossa senhora, e eu tô sem a palmita agora, e sem o frag, vamos lá, vem Violeta aqui em cima, Faina, colapsando, opa, opa, vem Fih, me ajuda aqui, não vai ajudar, passou direto, nossa, aí não, tá bom, tô com o Lilia aqui, e Violeta, só, Faina não pode fazer nada, Palmeta não tá mais xingando, pelo menos, mas ela tá super cansada, fica aqui na porta, melhor que nada, velho, os caras, ah, é porque eles estão indo em direção ao, ao coisa, velho, caramba, vem pra cá todo mundo, velho, nossa, o cara abriu o fogo, abriu o fogo, atira nele, nossa senhora, Lilia, vem aqui, quanto de skill, esse cara tem que correr o corpo 3, é, Lilia, é isso Lilia, executa, eu tô fugindo, desistiu, beleza, 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 vamos farmar agora, agora é farm, agora é farm, esse cara aqui, caiu, ele é covarde, ele é covarde, é um gênio, covarde, calma mortal, tem mais gênio aí, gênio, toxicadores, ah, o dequivacção é gênio, junto com toxicadores, beleza, velho, oxi, ah, vai pra aumentar a captura, esse doido, desculpa, desculpa, eu esqueço, eu esqueço dessas coisas, captura esse cara e vai dormir, Lilia, bate aqui, ele vai cair muito fácil, esse cara, caiu, caiu, nossa, foi forte ali, machucado, agora puxa isso e atira aqui, foi forte para um gênio, tá preso, ou caiu também, só que esse cara não tem nada muito bom, né, é toxicador, feio, tudo cagado, ele é bom na poluição, mas eu não pretendo poluir nada, ele tem a super imunidade, pelo menos isso aqui é legal, mas eu capturar o gênio aqui, e esse cara também, esse cara também, velho, linha germinativa, eu posso meter os genes em todo mundo aqui, velho, é isso aí, eu peguei comida, pelo menos aqui, né, o painel tá hackeando ainda, para com isso, esquarteja aqui alguém, e palmeta vai hackear, palmeta tá com sono, né, velho, é, violeta vai hackear, tem que tratar os caras aí, tratou, beleza, fúria do prisioneiro, vai Lilia, bate no prisioneiro aí, bate no prisioneiro, vai Lilia, matei o prisioneiro, Faorg, tá bom, não tem problema, sabe por quê? Porque eu tenho outros prisioneiros aqui, eu tenho um gênios aqui, vou tentar pegar a calma mortal, infelizmente o Faorg aqui, não deu para farmar, mas eu tenho um toxicador aqui também, é, dá para ir, virou comida, virou comida, eu doido aqui, virou comida, Faina cozinha aqui alguma coisa, Lilia vai comer, Violeta vai comer também, é isso, e vamos hackear depois, chegou mais uma invasão, infelizmente, eu não hackeei nada ainda, vem Violeta, vem Lilia, está ferida, Almeida trata a Lilia ali, beleza, já foi, vem, cadê os caras, nossa, é muitos caras, tenta, tenta derrubar ali, Faina, nossa, calma aí, beleza, boa, derrubou dois aí, vai, aqui velho, tá, calma aí, estou concentrado, boa, vem aqui agora, os caras vão querer destruir o negócio ali, é tudo, é tudo, tá safe, beleza, estão fugindo, e é mais farm aqui, velho, vai, vai, caça, caça, tá, a torreta pega ali, eu acho, aqui, aqui, safe demais, pode desvestir, isso aqui vai virar comida, nossa, o cara até tancou um pouquinho, hein, beleza, nossa, mais comida aí, velho, mais comida, simplesmente, é isso, nossa, boa, a defesa tá legal, velho, é que tá vindo os mili, né, aí tá ficando um pouquinho fácil, Faina não tá tão estressada, então, corta a gente, infecção no, tá bom, trata ele, mais uma invasão, mais uma invasão, Lilia vem, pra cá, como é que tá essa invasão, vem com o múfalo agora, velho, Saurida, oxe, esse grupo é misto, hein, velho, gênio, mais um gênio aqui, pele de porco, toxicadores, nossa, eu não tenho nem mais espaço pra, prisioneiro, velho, quer dizer, tem um, pra fazer aqui também, vou até deixar pronto ali, palmita, dormir um pouco, vem correndo pra cá, tá bom, violeta tá aqui, hackeando, eu vou manter, quando os caras chegarem perto da nave, ela atira, poxa, Lilia tá com 30 pistolas no bolso, que isso, é o cara, rápido, tá bom, o que você tá fazendo aí, não faço, não, boa, 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 que, tá Lilia, é contigo, é contigo, nossa senhora, que habilidosa, seguindo os passos do pai, ixi, tomou, 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 alguém ajuda, Lilia, Lilia, nossa senhora, tá, nossa senhora, nossa, caiu, violeta, 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 boa, derrubou, só derrubou, esse cara é o que, toxicador, saureira, nossa senhora, boa, essa aí foi linda, isso aqui complicou, no céu, o cara tá minerando ali, e aqui a treta tá rolando, Lilia, como é que tá, só foi a matoma, deixa eu ver aqui, porque tá treta em todo canto, nossa, é isso, nu, violeta é braba também, velho, tá, o doido tá tentando fugir ali, é isso, deixa, caiu, caiu o doido aqui, nu, que isso, fi, eu nunca vi um farm tão louco como esse, tá, mas agora eu tô com a Lilia, a camada, né, cheio de amatoma, e eu tô gastando aço nas torretas, mas vamos lá, vai, aqui aí, velho, aqui aí, como é que tá palmito, oh, o frag levantou, o frag levantou, tá com fome, tá todo cagado, começando em combate no espaço, tá bom, de saúde, o frag tá bom, tá só com desnutrição, a consciência reduziu muito, compulsão por psicóide, e olha o azar, velho, o frag pegou compulsão, acalma ele ali, ei, ou tem vazão, tá, essa aqui veio mais fraca, a maioria é melee, é preocupante, na verdade, a maioria ser melee, e tá demorando pra hackear, né, velho, o frag foi acalmado com sucesso, boa, não vai comer psicóide, oxe, um cara caiu do céu, a base é paralêntica, tô nem aí pra esse doido, velho, negar, negar, é um padrão, lixo, subterrâneo, canibal, masoquista, bom, mas ele é ruim de combate, só tem construção, um pouquinho de medicina ali, mas, um lixo, como é que tá pra aumento aqui, beleza, vem pra cá, tem mais tretas aí, né, mais tretas, frag, como é que tu tá aqui, velho, beleza, pega teu rifle, tem esse aqui, não é biocodificado, tá frenético o negócio aqui, velho, cadê o chifre de trumbo, que era do frag, ele já pegou, ele já pegou, já botou na mão, já botou na mão, vamos lá, agora tamo com o frag, ele tá com, tiro 3, velho, 3 de tiro, horrível em tiro, nossa, vai ter que ser no corpo a corpo, não tem como, mas beleza, tenta acertar aí, acertei esse cara aqui, principalmente, Lilia levantou, incrivelmente, eu detonei o cara do múfalo, boa Lilia, Lilia tá comendo, comeu, vem, Lilia tá muito lenta, velho, nem foi tratada, totalmente, ixi Violeta, complicou pra tu, vai, vai, queima a roupa, queima a roupa, foi na cabeça, o drone tá quase sendo destruído, velho, F, eu vou ignorar esses caras, porque eu tenho que hackear esse drone logo, Violeta tá muito estressada, com o meu bicho morto, ela é canibal, com o meu cadáver, sim, vai ficar mais pistola, mas, se alimentou, se alimentou, vem vocês, palmeta vai embora, é só o frag mesmo, vai frag, tá horrível de tiro, Lilia, Lilia, obsessão pro cadáver, vai desenterrar o pai, trouxe as memórias de volta, velho, não tancou, foi desenterrar o pai, não tancou, ih, beleza, F pra você, o drone foi hackeado, sai daí, Violeta, beleza, deu muito bom, deu muito bom, conseguimos, farmamos muito aqui de comida, velho, isso aqui foi um farm lindo, perigoso, mas lindo, tá louco, tá louco, olha o frag aqui, desveste essa daqui, ainda chegou de brinde do céu, e tem que ter cuidado, pra gente não fatiar o lã, né, o lã tá aqui, velho, apodrece em dois dias, mas é porque tá aqui dentro, e aqui dentro é calor, Lilia, Lilia, Lilia tá de boa já, vai enterrar teu pai, já viu aí o corpo, beleza, nossa senhora, o farm doido aqui, muita comida, muito prisioneiro, pra gente meter xenogerma, quer dizer, os gênios não, vou tentar tirar a cama mortal, e esse intoxicador sim, vai ter a instabilidade, eu vou tentar fazer mais camas, eu consigo fazer mais uma de plastiaço, e aí, eu vou tirar as pernas dos caras, pra eles não fazer zoeirinha, o gênio nem precisa, porque eles são covardes, mas esse aqui eu vou tirar, belo do farm, fazenda de genes, vira membro se quiser apoiar o canal, e até o próximo vídeo, valeu.